O telefone tá tocando Eu não vou atender Tenho certeza que é ela Que está telefonando para me fazer sofrer O telefone tá tocando, tocando, tocando Eu não vou atender Tenho certeza que é ela Que está telefonando para me fazer sofrer Um dia eu fui atender Eu disse a lou querida Ela não me respondeu Ela só me telefona Para mexer com sentimentos meus Ele pode tocar O dia todo Eu não vou atender Tenho certeza que é ela Que está telefonando Para me fazer sofrer Ele pode tocar O dia todo Eu não vou atender Tenho certeza que é ela Que está telefonando Para me fazer sofrer O telefone tá tocando Tocando, tocando, tocando Eu não vou atender Tenho certeza que é ela Que está telefonando Para me fazer sofrer O telefone tá tocando, tocando, tocando Eu não vou atender Tenho certeza que é ela Que está telefonando Para me fazer sofrer Para me fazer sofrer Um dia eu fui atender Eu disse a lou querida Ela não me respondeu Ela só me telefona Para mexer com sentimentos meus Ele pode tocar, tocando, tocando, tocando Eu não vou atender Tenho certeza que é ela Que está telefonando Tenho certeza que é ela Que está telefonando Para me fazer sofrer Ele pode tocar O dia todo Eu não vou atender Eu não vou atender Tenho certeza que é ela Que está telefonando Para me fazer sofrer Quando eu te conheci Logo eu percebi No seu jeito de ser Te dei todo o meu amor Com termo e calor Me entreguei pra você Mas estou arrependido Coração ferido De sofrer demais Você não me deu valor Me fez um sofredor Não me querendo mais Agora perdi pra voltar Mas eu não vou lhe dar Meu amor nunca mais Não te quero mais Não, não, não Não te quero mais Não, não, não Sai de mim por favor Não quero o seu amor Vê se me deixe em paz Quando eu te conheci Logo eu percebi No seu jeito de ser Te dei todo o meu amor Com ternura e calor Me entreguei pra você Mas estou arrependido Coração ferido De sofrer demais Você não me deu valor Me fez um sofredor Não me querendo mais Agora perdi pra voltar Mas eu não vou lhe dar Meu amor nunca mais Não te quero mais Não, não, não Não te quero mais Não, não, não Sai de mim por favor Não quero o seu amor Vê se me deixe em paz Não te quero mais Não, não, não Não te quero mais Não, não, não Sai de mim por favor Não quero o seu amor Vê se me deixe em paz Querida, você me mandou embora Você tomou uma decisão Você tomou uma decisão Mandou eu seguir o meu caminho Você não tem compaixão Agora você vive arrependida Lamentando, me pedindo pra voltar Já não se lembra Já não se lembra O que você fez comigo Se eu não subscrever Se algum dia eu te encontrar no meu caminho Fico sozinho Mas não volto pra você Querida, você me mandou embora Você tomou uma decisão Mandou eu seguir o meu caminho Você tomou uma decisão Agora você tomou uma decisão Eu não se lembra pra voltar Já não se lembra Já não se lembra O que você fez comigo Agora é tarde Eu não quero mais te amar Não quero mais saber da sua vida A vida é sua faça nela o que quiser Eu só quero que você seja feliz E esqueça que já foi minha mulher Desculpe estas mal traçadas minhas A culpa é minha se eu não subscrever Se algum dia eu te encontrar em meu caminho Fico sozinho, mas não volto pra você Falar de você, eu mesmo que dizer Que ainda te amo Falar de nós dois, algum tempo depois É falar do nosso amor Quanto tempo perdido, e tão qual esquecido Eu não entendo Falar dos nossos problemas, tão qual o dilema Eu não consigo Se for falar só de você E de nós dois, amante e amiga E depois seria o fim De um romance em pensamento Se for falar só de você E de nós dois, amante e amiga E depois seria o fim De um romance em pensamento Falar de nós dois, eu mesmo que dizer Que ainda te amo Falar de nós dois, algum tempo depois É falar do nosso amor É falar do nosso amor E depois seria o fim E depois seria o fim E depois seria o fim De um romance em pensamento Falar de nós dois, algum tempo depois E depois seria o fim Com lágrimas nos olhos Com a incerteza do amanhã Sem saber do meu destino Abraçado Abraçado a solidão Ouço sua voz ao longe Me dizendo com cuidado Preciso do seu carinho Pra você não me perder Quem poderia crer Que tudo terminou Só resta recordação Do tempo que passou Quem poderia crer Que tudo terminou Só resta recordação Do tempo que passou Do tempo que passou Como dói ouvir de quem se ama Que tudo terminou Acho lá que o mais fere o coração Só deixando a solidão Quem poderia crer Que tudo terminou Só resta recordação Do tempo que passou Quem poderia crer Que tudo terminou Só resta recordação Pare um pouco e pense no que vai fazer Jesus é uma porta aberta esperando você Ele é a fonte de tudo A luz que nos conduz Mostrando os caminhos da vida Seu nome é Jesus Pare um pouco e pense que a vida é assim Jesus é um amigo perfeito Que está sempre perto de ti Pare um pouco e veja o sinal de uma luz Jesus está regressando Por nós ele morreu na cruz Jesus é uma porta aberta esperando você Ele é a fonte de tudo A luz que nos conduz A luz que nos conduz Mostrando os caminhos da vida Seu nome é Jesus A luz que nos conduz Pare um pouco e pense que a vida é assim Jesus é um amigo perfeito Que está sempre perto de ti Pare um pouco e veja o sinal de uma luz Jesus está regressando Por nós ele morreu na cruz Pare um pouco e pense que a vida é assim Ela me faz tanta falta Que eu nem acredito Estou sofrendo Que estou morrendo De saudade dela Ah, se ela voltasse Eu a perdoaria E lhe dava todo o meu amor Todo o meu carinho E nunca mais ia ficar sozinho Assim meu orgulho logo acabaria Ah, se ela voltasse Tirando a angústia do meu coração E ainda dói De tanta saudade De tanta ternura De tanta paixão Aue, aue, aue Meu castigo foi de bebê Aue, aue Não consigo viver sem você Aue, aue Meu castigo foi de bebê Aue, aue Não consigo viver sem você Ela me faz tanta falta Que eu nem acredito Estou sofrendo Estou sofrendo Estou morrendo De saudade dela Ah, se ela voltasse Eu a perdoaria E lhe dava todo o meu amor Todo o meu carinho E nunca mais ia ficar sozinho Assim meu orgulho logo acabaria Ah, se ela voltasse Ah, se ela voltasse Tirando a angústia do meu coração E ainda dói De tanta saudade De tanta ternura De tanta paixão Aue, aue Aue, aue Meu castigo foi de bebê Aue, aue Não consigo viver sem você Aue, aue Meu castigo foi de bebê Aue, aue Não consigo viver sem você Aue, aue Aue, aue Ai, carinho Ai, carinho Tu sabe como estou desesperado Com tua ausência Sonhando a cada instante Com a luz Da tua presença Chamando em minhas noites E chorando como criança Ai, carinho Ai, carinho Ai, carinho Tu sabe que minha culpa Eu vou apoiadorar-te Sou teimoso Se é certo Como dizem que o pecado Tenho preço Tenho preço Bem caro Estou pagando por querer Ai, carinho Eu vou apoiador 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 Tu sabe como estou desesperado Com tua ausência Com tua ausência Tu sabe como estou desesperado Tu sabe que minha culpa Foi adorarte Sou teimoso Se é certo Como dizem que o pecado Tenho preço Tenho preço Bem caro Estou pagando por querer Ai, carinho Menino traigo Traz esse molho De tucupi Assim fica mais gostoso O meu jaraqui Menino traz esse molho De tucupi Assim fica mais gostoso O meu jaraqui Gosto muito de comer Sarapaté de tracajá Me amarro com melucasco Do saboroso e assar Gosto de tomar o caldo Do nosso tucunaré E o peixe mais gostoso Você já sabe qual é Maria faz a farinha Dona Elza, o beiju Puta neve lá na praia Caça o pirato Enquanto preparo o molho De tucupi Minha negra tá gritando O meu jaraqui Companheiro, eu sou do Norte De uma linda capital Sou aqui da Zona Franca Não nego meu natural Eu sou um índio guerreiro Sei que vou morrer aqui Minha folha se acabou Com medo de jaraqui Menino traz esse molho De tucupi Assim fica mais gostoso O meu jaraqui O meu jaraqui Menino traz esse molho De tucupi Assim fica mais gostoso O meu jaraqui Gosto muito de comer Sarapaté de tracajá Me amarro com melucasco Do saboroso e assar Gosto de tomar o caldo Do nosso tucunaré E o peixe mais gostoso Você já sabe qual é Maria faz a farinha Dona Elza o beijo O Donnele lá na praia Essa é o pirato Enquanto preparo o molho De tucupi Minha negra tá gritando O meu jaraqui Companheiro, eu sou do Norte De uma linda capital Sou aqui da Zona Franca Não nego meu natural Eu sou índio guerreiro Sei que vou morrer aqui Meu concluio é ser caboclo Com medo de jaraqui É assim quando a gente se faz amor É assim, é assim, é assim que eu gosto de você É assim, é assim, nossos corpos doado pra lá e pra cá É assim, é assim Venha, venha amor, vamos chamegar É assim, é É assim quando a gente se faz amor É assim Vivo o louco perdido no jogo do amor É assim Nesse jogo do amor só ganhei você É assim, é É assim quando a gente se faz amor É assim Vivo o louco perdido no jogo do amor É assim Nesse jogo do amor só ganhei você É assim É assim quando a gente se faz amor É assim É assim É assim É assim Vivo o louco perdido no jogo do amor É assim Nesse jogo do amor só ganhei você É assim, é É assim quando a gente se faz amor É assim Vivo o louco perdido no jogo do amor É assim Nesse jogo do amor só ganhei você É É assim É assim quando a gente se faz amor É assim É bonito o amor que a gente faz É bonito o amor Que a gente faz Que bonito, meu bem, eu quero é mais Eu quero é mais, amor Eu quero é mais Eu quero é mais, amor Eu quero é mais Se você ficar distante assim Olha, amor, não sei o que vai ser de mim Eu quero é mais, amor Eu quero é mais Eu quero é mais, amor Eu quero é mais É bonito o amor que a gente faz É bonito, meu bem, eu quero é mais Eu quero é mais, amor Eu quero é mais Eu quero é mais, amor Eu quero é mais É bonito o amor que a gente faz É bonito, meu bem, eu quero é mais Eu quero é mais Eu quero é mais, amor Eu quero é mais Eu quero é mais, amor Eu quero é mais Se você ficar distante assim Olha, amor, não sei o que vai ser de mim Eu quero é mais Eu quero é mais Eu quero é mais, amor Eu quero é mais É gostoso, é gostoso É gostoso fazer amor assim com você É gostoso, é gostoso Só você sabe me dá prazer É gostoso, é gostoso fazer amor assim com você É gostoso, é gostoso Só você sabe me dá prazer É gostoso, é bonito, é gostoso demais É gostoso, é tão lindo o amor que a gente faz É gostoso, é bonito, é gostoso demais É gostoso, é tão lindo o amor que a gente faz É gostoso fazer amor assim com você Me dá prazer, me dá prazer, me dá prazer É gostoso, é gostoso fazer amor assim com você É gostoso, é gostoso, só você sabe me dá prazer É gostoso, é gostoso fazer amor assim com você É gostoso, é gostoso, só você sabe me dá prazer É gostoso, é bonito, é gostoso demais É gostoso, é tão lindo o amor que a gente faz É gostoso fazer amor assim com você Me dá prazer, me dá prazer, me dá prazer É gostoso, é gostoso fazer amor assim com você É gostoso, é gostoso, só você sabe me dá prazer É gostoso, é gostoso fazer amor assim com você É gostoso, é gostoso, só você sabe me dá prazer É gostoso, é gostoso fazer amor assim com você É gostoso, é gostoso, só você sabe me dá prazer É gostoso, é gostoso... É gostoso, só você sabe me dá prazer